Crime hediondo com resultado de morte tem tese fixada pelo STJ sobre progressão de regime e livramento condicional. Em julgamento sob o rito dos repetitivos cadastrado como tema 1196, a terceira sessão fixou a seguinte tese. É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% para fins de progressão de regime a condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico nos moldes da alteração legal promovida pela Lei nº 13.964, de 2019, no artigo 112, inciso 6, a linha A da Lei de Execução Penal, bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no artigo 83, inciso 5, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica. Para o relator do tema do recurso repetitivo, desembargador convocado, ministro Jesuíno Rissato, o pacote anticrime promoveu mudanças profundas na aplicação da progressão do regime penal e que a Lei de Execução Penal passou a prever o cumprimento de 60% da pena para condenados que são reincidentes em crimes hediondos ou equiparados. O relator observou ainda que não existe na lei regra de progressão em caso de condenados por crimes comuns que depois sejam condenados por crimes hediondos ou equiparados, havendo morte. O desembargador convocado citou outro julgamento de recurso repetitivo na corte que reconheceu a retroatividade ao patamar da Lei de Execução Penal para condenados em crimes hediondos ou equiparados sem resultados de que não sejam reincidentes em delitos da mesma natureza. O relator ressaltou ainda que o entendimento jurisdicional firmado pelo STJ é no sentido da possibilidade de concessão do livramento condicional da pena aos condenados por crimes hediondos com resultado morte, não reincidentes ou reincidentes genéricos.